Música No Brasil de 2016, vivem cerca de 25 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em 2025, a estimativa é que 35 milhões de brasileiros estejam nessa faixa etária. E no Brasil de 2050, o número de pessoas acima dos 60 chegará a quase 67 milhões. O país do futuro será um país cada vez mais idoso. Música Essas mudanças aceleradas na idade dos brasileiros não são apenas demográficas. Também são culturais e comportamentais. Ser velho no Brasil de hoje já não é sinônimo de ficar parado esperando o fim da vida. E isso pode ter impactos futuros importantes. Música Eles estão sentindo a necessidade de manterem alguma atividade de lazer, ou mesmo de trabalho, ou associada ao longo da sua vida. Eles estão se dando conta que hoje o indivíduo com 60 anos, que no nosso país é considerado idoso, tem muita coisa a fazer hoje. Então, eles não estão mais associando o envelhecimento com falta de autonomia ou de dependência para alguma coisa. Não. Tem um novo idoso aí, felizmente, pensando assim. Música Para a Organização Mundial da Saúde, envelhecer com saúde é um conceito que também mudou. O termo atual e que deve guiar a sociedade e as políticas públicas é o envelhecimento ativo. Ou seja, que as pessoas fiquem mais velhas, com saúde e que possam participar da vida social, cultural e política e fazer isso tudo com segurança. Muitos anos depois de se aposentar por motivo de doença, o seu João teve a oportunidade de aprender a ser este novo idoso. Eu me aposentei com 41 anos, por causa da doença. 41 anos, aí eu fiz os hemidiais, aquele processo todo que é grande, dolorido. Só que a persistência, a perseverança me levaram a acreditar que tinha jeito ainda. E veio, veio, veio um transplante, eu fui transplantado em 2004. Eu sou transplantado desde 2004, 13 anos. Fiquei bom. Só que no momento que eu fiquei bom, e agora, né? Aposentado, bom, vou procurar o que fazer. Minha esposa que me trouxe aqui para o Sérgio. Ela precisava também emagrecer, veio para a academia. Vamos e vamos, aquele negócio, vamos, 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 vim. Vim para a academia, mas não para fazer exercício, eu vim para fazer um alugamento, fazer alguma coisa para não ficar em casa. Só para acompanhar ela. Só que dali, da academia, eu já fui com outros processos, tenho aula de dança. E já vim aqui no ginásio, o professor ficou meu amigo também. Me convidou para jogar o câmbio, comecei a jogar. Porque porte tem, eu já estava com o físico, já tinha melhorado. Aí comecei a jogar câmbio. Do câmbio eu já somei mais, eu tenho um grupo de teatro, eu participo, né? Aqui, e vou na academia. O espaço encontrado pelo seu João foi o programa Sesc Maturidade Ativa. Entre as diretrizes do programa está justamente o envelhecimento ativo. Por isso, a oferta de atividades variadas, inclusive adaptadas como o jogo de câmbio, é uma paixão entre os participantes e as participantes do programa. E durante uma atividade de jogo de câmbio, nós encontramos três pessoas que se movimentam muito aqui no Sesc e que participam de uma série de atividades. A senhora participa de quantas atividades aqui no Sesc? Agora, por enquanto, eu estou só no câmbio, mas eu faço dança do ventre e dança cigana também. Isso quantas vezes por semana? É, duas vezes por semana. Todos eles são duas vezes por semana. Viajam pelo estado? Ah, bastante. E principalmente atrás do câmbio, né? Onde tem câmbio, nós estamos viajando. Vamos em tudo que é, lugares que a gente possa ir, pra gente vai. Por que é importante participar dessas atividades, na sua opinião? Por que pra sua vida é importante? Pra minha vida, pela minha saúde, tá? E eu sou sozinha, hein? Então, assim, pra mim não ficar em casa deprimida, é aqui o Sesc que me levantou, que me trouxe pra cá, que eu gosto de jogar, gosto de estar conversando com com o pessoal, gosto de interagir, faço crochê, eu bordo, faço um monte de artesanato. Pinto e bordo, pinto e bordo. Gosto de dançar, gosto de ir por uns barzinhos. Sempre a gente sai a passear, bastante. Pra senhora, por que é importante estar aqui? Porque eu adoro jogar o câmbio. Pra mim é o essencial, é a única atividade que eu faço, que eu gosto e que não quero parar de fazer. Já fui pra Gramado, já fui pra Canela, já fui pra Veranópolis, pra esses lugares, tudo aí pelo Sesc. É muito bom, a gente faz amizades, a gente reforça as amizades antigas, vê amigos que a gente não vê há muito tempo. É muito, muito bom. E a dona Vera aqui, dona Vera, por que é importante estar aqui? Olha, o importante estar aqui é a integração. Acima de tudo a integração. Claro que faz muito bem pra nós, nessa idade, se faz bem para o jovem, a atividade física. Imagina pra nós que somos, né? Já somos mais madurinho, como se diz, né? E assim, ó, a integração pra nós, nessa idade, é tudo. Por quê? Porque não é fazer queixa dos filhos, não é isso. É que chega na certa idade, eles, aí tem os filhos, vem os nossos netos, né? Eles têm que sair pra trabalhar, pra tudo. Eles não têm muito tempo, não que eles não queiram, né? Então, aqui nós encontramos tudo o que nós necessitamos. É aquele afago, aquele abraço, você chega, já vem, ó, que bom que tu tá aqui. Tu não vem, já estão ligando. Por que que tu não viesse? O que que aconteceu? É um processo bem bonito que muitos idosos têm nos mostrado aí, que é possível, sim, viver de uma forma muito boa, de uma forma cheia de realizações, aprendendo coisas novas, cuidando da sua saúde, interagindo com outras gerações. Quer dizer, muitos idosos estão nos mostrando que é possível, sim, né? Envelhecer muito bem. E envelhecer, aprendendo e fazendo coisas novas. Seu João apostou em aprender a tocar gaita. Já a dona Clécy aproveita os espaços de convivência para soltar a voz. Eu sempre gostei de cantar. Cantar? Desde criança, sim, mas é que na época nada se podia, né? Tudo era restrito, era muito, como é que eu vou dizer, as pessoas não admitiam, não achavam, tudo era feio, tudo era... O que que tu gostas de cantar? Eu canto samba, eu canto até música mexicana. Ensaiei o meu samba o ano inteiro... A importância da convivência social e do lazer está consagrada no Estatuto do Idoso. O artigo 20 diz o seguinte... O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, espetáculos, produtos e serviços que respeitem a sua peculiar condição de idade. Direitos que garantem a participação na sociedade com mais saúde. Tem vários trabalhos mostrando que essa socialização, eu vou chamar assim, do idoso, essas relações que eles estabelecem entre eles, para atividades de lazer, melhoram muito a qualidade de vida e melhoram o tempo de vida. As pessoas duram mais e melhor quando adotam uma atividade dessas, de diversão, uma atividade prazerosa, depois de cumprir aquelas atividades profissionais, sociais, eu diria políticas e até mesmo espirituais. O indivíduo, por exemplo, uma das maneiras de exercer, de ter uma atividade de lazer, eu posso ter uma atividade física, eu vou fazer caminhadas, passeios, ginástica, ou um lazer intelectual, por que não? Eu vou fazer leitura de jornais, de revistas, de livros, etc. Enfim, atividade intelectual, sim, como forma de lazer, é o que eu gosto de fazer. Hoje se sugere que as pessoas façam cursos de informática, por dois motivos. Primeiro, pela socialização. Segundo, neurocientistas estão afirmando que uma das atividades que pode diminuir o declínio cognitivo desses indivíduos, melhorar a memória, é o aprendizado de informática, ou de uma nova língua, ou de um instrumento. O lazer e as atividades sociais não precisam ocorrer somente de uma forma sistematizada. Ele pode acontecer assim, naturalmente, como num espaço aqui, na Redenção Maior Parque de Porto Alegre, onde diariamente mais de 200 pessoas se reúnem para jogar bocha ou para um simples carteado. E aí é campo livre. Cada um se acerta para jogar com um, se acerta para jogar com outro. Um quer jogar só bocha, o outro quer jogar trisete. Eu, por exemplo, sou do trisete. O que é o trisete? É um jogo de italiano, lá de origem italiana, que aqui tem muito. Tem muito de origem italiana aqui, que frequenta. O pessoal lá do interior veio para cá. Inclusive, nós temos um colega aqui que foi campeão de bocha antigamente. Hoje está com uns 80 e pouco e ainda está jogando para se divertir. O espaço na Redenção é mantido pela Sociedade Esportiva Recanto da Alegria, fundada e gerenciada pelos próprios usuários. Não adianta eu ir lá num clube chique. Eu prefiro a amizade do grupo aqui, que é muito forte. Lazer, participação, autonomia, convivência. São todos elementos de um envelhecimento ativo e saudável. Não ver o idoso como alguém que tem que simplesmente ser assistido em atividades, que tem que receber benefícios, isso também é importante. Mas que o idoso é uma pessoa com potencial a ser desenvolvido em prol da comunidade onde ele está inserido. É só um cara que eu amei desde sempre Perder tudo na cama, tinha de medo inteiro É demora das quebradas do arroz Perder tudo na cama, é muito forte. Perder tudo na cama,